Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de reversão de tendência. Vou dar um exemplo bem prático aqui, vou dar um exemplo em oral D, pega as ideias em oral D aqui que você vai ficar esperto. Além de aprender muito dessa aula, você vai poder pegar algumas dicas aí pra poder aproveitar alguns surfs aí em oral D. Vou mostrar alguns exemplos de reversão de tendência essa semana em oral D e todos os pontos que eu analisei aqui pra enxergar essas reversões de tendência, beleza? Mandar um exemplo aqui de oral D, a primeira coisa que todo mundo sabe que eu tenho aqui como prontidão pra começar o meu estudo é o meu gatilho no semanal, né? Da onde começa o meu estudo no semanal e aí eu vou fatiando, entende? A minha marcação de oral D, uma marcação que eu utilizo muito no Family Club, é essa aqui, tá vendo? Esse fundo aqui com esse topo aqui em 1,50077, tá? E 1,42871. São essas duas regiões que eu utilizo bastante pra trabalhar. O mercado rompeu ela recentemente, né? E foi lá em cima, cara. Testou certinho 100% da expansão, isso aqui no semanal. E aí veio nos 50% aqui no Repi. A abertura dessa semana foi muito importante pro movimento. Então assim, eu faço esse mapeamento já de cara pra quê? Porque eu sabendo disso no comecinho da semana, eu já olhando pra isso aqui e já entendendo todo esse mapeamento aqui, cara, pra eu saber onde tá meus pontos de reversão ali, ou aonde o mercado pode continuar uma tendência, por exemplo, é muito fácil. Hoje eu vou falar um pouquinho das reversões. Então fica muito fácil aqui pra eu entender onde são os meus pontos de reversões, principalmente pela mapeada que eu já dei no comecinho da semana. Então o que eu fiz aqui, ó? Peguei os 50%, que já é referência natural pra mim. E aí eu fatiei o gráfico pra cima, tá vendo? Tudo isso no domingo, ó. Inclusive isso aqui é feito no Semente Club. Fatiei o gráfico pra cima aqui, eu achei aqui, ó. Aqui é os 50%, tá vendo? Essa primeira aqui é o que eu chamo de 50 dos 50. A gente pode chamar de 50 duas vezes. E aí eu dei a terceira fatiada aqui, ó. Que é os 50 dos 50 dos 50. Os 50 três vezes fatiados. É, ponto. Ali a gente já sabe quais são os pontos de reversão. Como, Marcelão? Primeiro ponto, olha pra abertura. Onde que o mercado abre, né? Porra, ele abriu acima dos 50%, né? Então, óbvio que, porra, força compradora já. Eu sempre falo isso nas aulas, nos cursos e tal. Então ele abriu ali acima, no meio do pullbackzinho ali, né? Porra, o mercado já abre favorável à força compradora. Onde estão os pontos de reversão, Marcelão? Caso eu entre comprado ali, onde são os possíveis pontos que o mercado pode virar na semana? Porra, nem cima nas próximas linhas. 50%, 50 dos 50. E o 50 dos 50 dos 50. Porque o mercado abriu acima dos 50. Então, assim, o 2 vezes 50 e o 50 3 vezes. É ali que são os pontos de reversão. Então, são nessas regiões aqui, ó. Que a gente vai buscar esse padrão, ó. Lá no M15, você vai ver esse padrão aqui, ó. Tá vendo? Ele vai chegar, vai cair. E aí você vai ver ele rompendo dois níveis. Padrão de reversão na FireMate, é somente... Isso é padrão, tá? Da técnica. É somente quando o Reverte do M16 viram que tem várias informações que ajudam você a executar melhor a técnica e tal, né? Não é só a marcação dessas linhas. É, mas a reversão na FireMate, ela é considerada após o segundo nível. Entende? Então, a gente tem aqui uma reversão no segundo nível. Quando o mercado rompe, ele bate em cima de uma linha do Equador. Essas linhas em azul são as marcações do semanal. E são aí o que eu chamo de linha do Equador. Vamos dar uma olhada nelas lá no M15. Então, presta muita atenção aqui, hein? 1,56,381, tá? E 1,55,428. Vamos prestar atenção na abertura aqui também, que foi 53,521. Perfeito? Vamos olhar essas regiões agora lá no gráfico M15. Vamos olhar lá. Temos aqui as três regiões mencionadas, cara. Muito lindo. Você tá louco. Perfeito, velho. Olha como as linhas te ajudaram no comecinho da semana. E o mais legal é que isso foi replicado em mais de 10 paridades. E as 10 paridades foi gol, cara. Euralde, olha onde ele abriu, né? Teve aqui o preço aqui, tá vendo? Tava aqui pertinho. Ele abriu aqui, ó. Mesma regra. Tendência de alta. O mercado também foi sua compradora, acima dos 50%. É isso que eu mostrei lá no gráfico semanal, tá vendo? Essa linha aqui, ó. O 5,2,1, ó. Olha pro 4,2,8 aqui no meio agora, tá vendo? Entrou comprado, fácil. Aí aquela questão, né? O take pode ser escolhido de várias formas, tá? Não é uma aula de take e tal, mas aqui eu quero dizer que deu take de 10 níveis aí se você colocou. Pra quem colocou take de 1 nível, pra quem colocou take de 2. Pra quem foi mais abusado, foi buscar, ah, vou buscar a primeira linha. Pra quem foi mais abusado ainda, fala, porra, eu vou buscar a segunda linha. Tem vez que eu faço isso. Então aqui são regiões importantes. Então você tem que ver como que o mercado se comporta dentro das regiões que você já mapeou lá no domingo, entendeu? Então no domingo você olhou ali e já, porra, fez a marcação no semanal, deu aquela mapeada que eu mostrei pra vocês aqui no começo, olhou ali força compradora, força vendedora, entendeu qual que é o sentido da semana, né? Já deu a mapeadinha e já viu onde são os possíveis pontos ali que o mercado pode andar. Por exemplo, se ele rompesse aqui a semana ou se ele romper, ele vai ganhar força vendedora, entendeu? Porque é uma região foda ali e tal, que ele não perdeu ainda essa semana. Mas qual foi o comportamento no 428, ó? Ele chegou no 428, ele voltou a dois níveis, ó. Não voltou a dois níveis no 428. Então, força compradora. Pra quem já tava... O olho do furacão ia entrar lá embaixo, né, cara? O melhor era ter entrado lá embaixo, sempre. Por isso que o estudo no domingo é o mais importante. Por exemplo, eu não gosto de perder a minha marcação de domingo, entende? É o trade mais importante pra mim ali. Então, o primeiro trade é o mais importante, tá? Depois que anda, vocês percebem que, porra, já andou, já dá aquela sensação que você tá entrando no meio do caminho, né? Então, tentar pegar no talo é muito foda, tá? Então, ali no 428, ó, ele não fez o padrão de reversão. Eu já expliquei. O padrão de reversão da FIMAT em cima da linha azul, que é a linha do Equador, são dois níveis de reversão. E em cima do 381, ó, o que que acontece em cima do 381? Ele volta a dois níveis. Canal de referência, zona neutra, tá vendo aqui, ó? E aí você tem uma venda. Ali você tem uma venda legal. Uma venda do caramba, venda foda. Já teve uma compra foda aqui, né? Porque olha os gatilhos da semana, cara. Força compradora, evita a venda, tá? Ah, mas até onde, Marcelão? Cara, se possível, até a próxima linha azul, não custa nada. Pensa em vender dali pra baixo. Mercado abriu agora e tal. E aí compra, você tá mais tranquilo. A compra tava mais favorável. Dentro do seu estúdio, você identificou que a compra é mais favorável. Então, porra, comprado. E aí é com você o take, né? Agora, vai operar de novo? Vai entender onde as reversões? Não pense em reversão antes desse padrão nas linhas, entendeu? São sempre muito perigosas. Você pode mapear aqui uns 50 dos 50, mais ainda pra ver se... Ah, ele não foi ali em cima, ele foi aqui, voltou dois níveis, ok, dá pra acreditar. Mas geralmente essas linhas em azul. E olha que tá o mais mapeado possível, né? 50, 50 dos 50 e 50 dos 50 dos 50. Três vezes. Tá o mais fatiado possível. Não precisa fatiar mais do que isso, tá? Aí no meio do caminho, se quiser cortar no meio aqui, ó. Ah, e será que vale em cima? Pô, você pode ir no meio do caminho aqui, tá vendo que tá rompendo, ó. Dá uma mapeada aqui no meio. Dá mais uma cortada e vê. Aí ele chegou nessa, voltou dois níveis? Não, continuou rompendo. Então, na próxima ele foi matematicamente calculado, né? Já tem duas semanas aí direto. Que, porra, a semana passada também foi muito lindo. E essa semana também foi foda. Então ele chegou aqui, ó. Canal de referência, ó. Perdeu a zona neutra. Aí você tem a venda. Aí mesma regra. Um nível pra baixo. Ou dois níveis. Ou quem sabe buscar uma linha, né? E aonde pode revirar o jogo de novo? Possivelmente ele pode virar por aqui, ó. Ele chegar aqui e voltar dois níveis, né? Ou agora um termômetro ter esses 50%, ó. Mercado pra cima desses 50 aqui, ó. Ele tende, ó. Ó, pra cima aqui, ó. Tá vendo, ó. Ele tende a ganhar força compradora. Então é uma região que você pode acreditar também. Perfeito? E é isso. Esse gatilho aqui pode ser replicado. Você pode utilizar ele pra outros padrões. Beleza? Então você pode pegar aí e replicar ele. Tipo, pra euro dólar, achar o SD. O que você quiser. Entende? Deixa o seu like. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Curso de graça. Você pode pagar hoje. Eu tenho certeza. Pega o melhor 3 do Brasil hoje. Pega o curso dele. Compre o curso dele aí. Quanto pagou? 3? 4 mil? Pode ter certeza. Mas eu te garanto. Não vai ter lá uma aula mais técnica do que essa que eu te dei de graça. Beleza? Então, só por causa da aula de graça que eu te dei aí. Deixa o like aí. Compartilha o vídeo. E se inscreve no canal. Valeu. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal.